Música Salve galera, tô com o Lass Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês a forma, é, eu utilizei ração aqui nos mapas, tá? Na parte do dia e na parte aí da noite, vou mostrar as recompensas para você galera Decidi estar trazendo esse vídeo, justamente porque não compensa você estar farmando ração aqui Primeiro, utilizando as três ações, tá? Beleza? Quando está de dia a recompensa vem bem, nossa, bem básica, não compensa Se fosse utilizar, seria essas dez ações para você, tá galera? Porém, é, o que vale mais a pena você estar fazendo aí, é resetar o mapa aqui 15 rações, tá? Era para eu ter resetado já isso daqui Fui gravar e editar vídeo aqui, eu nem fiz o evento Vou fazer o evento aqui, já está ficando tarde já, beleza? Então, dessa forma assim, ó, você, é 15 rações, tá? Para você estar resetando aqui o mapa Você vai, usa ele a primeira vez em dia, normal, você usa ação Aqui, você vê, mata o Ninho Normal, vai dropar os caramelos lá do Ninho, né galera? Aí você utiliza essas ações aí, dá para resetar duas vezes, tá? Na live aí, é, que a gente fez, vou mostrar para vocês agora Tem a quantidade de ração, vou pular para cá, ó Beleza? Ó, a gente vai estar utilizando ração no mapa Para a gente poder estar vendo, ó, e as 15 rações ali Para poder estar resetando o mapa normalmente Local liberado, tá? Local liberado, beleza? E os itens que está dropando, ó É bem pouco, ó É bem pouco mesmo, tá galera? Não compensa Sabe, eu utilizei todas as ações Para poder mostrar para vocês Certinho, tá galera? E, ó, tá vendo? Essas recompensas são básicas Aquele, aquele, é, quincan ali, né? Maranhinha ali, ó Maranja É, ele dá pouco ponto, tá? E semente e a outra ali também não compensa E aí, farmando os eventos aí, entendeu? Beleza? Olha lá Vai abrir as 5 rações Tá faltando apenas 1, cara Vale a pena não estar utilizando aí o local Para estar farmando ração de dia, né? Agora deixa eu pular o vídeo aqui Que eu vou entrar em outra conta E a gente vai utilizar essas ações aí É... O de 10, tá? Vamos lá Aqui, ó Já estou utilizando, tá? Olha aí, resetando o mapa E 10 ações aí Para você estar Dando, beleza? Olha lá A recompensa, ela já muda, tá? Porém, a gente utilizando Vem até legal, ó Tá? Vem melhor que a outra Porém, também Não vou dizer que não compensa Compensa mais você estar Resetando o mapa aí Tá vendo? A gente tem caramelo, né? Põe os caramelo ali também Mas só que o... Aquele arroz ali é fácil, né? Grátis Só ficar sempre ligado Para poder estar ligando É... Ligado para ficar ligando, né? As bancadas aí Certo? E... Cadê, ó? Fui lá para as mensagens E resetar o mapa aí Seria a melhor opção, né, galera? Deixa eu ver se eu vou Resetar aqui, ó Reseta o mapa, né? Pega as circunstâncias Para ele primeiro, né, galera? Aí faz ela aí Depois é só utilizar Eu acho que está lá para frente Eu acho que eu recebi aqui, ó Tem que estar atualizando o jogo, tá? Ó lá, ó Ações, tá? Aqui é outro Beleza? Então, o melhor aí Seria fazer esse procedimento Para você reset o mapa aí E usa ele de novo Eu acho que foi É que a live, a live Ela vai estar aí, tá? Para você utilizar Ó, aqui eu já tinha utilizado, né? As 15 rações Ó lá, ó Já tinha utilizado as 15 rações Lá para trás Até foi uma vez Voltou, né, galera? Aí ele reseta Mapa, né, ó Guardinha do Sol Ó Tá vendo, ó? Tá parada aqui Aqui Tá voltando Ih, ó lá Dando uma ração Tá vendo que está aqui? Ficou Ficou autorizado De volta Normalmente De dia Tá, galera? Vai lá Limpa ele de novo De dia Tá? Recolha todos os itens Aí vai lá E depois você Faça Vai lá no No carinha aqui Tá, galera? Deixa eu tirar Beleza? Vai aqui no No carinha aqui Que é onde a gente está É... Troca para a noite Né, galera? Vai lá Limpa o mapa Mapa todo Mata o Ninho E atualiza de novo Tá, ó Pode ver que aqui A gente tem mais uma tentativa Beleza? Então tá aí o vídeo zero de hoje Espero que você tenha curtido Tá, galera? Utilizando as ações Gravei e mostrei tudo para vocês Ou com alguma dúvida Deixem nos comentários aí Beleza? Um grande abraço E fui!